O que é o Santos? Em cima do Nenê, recebeu o empurrão do Zada. Vai para a cobrança, o time do Santos, o lançamento foi feito, aí o Nenê recebendo pela esquerda. Léo, tentou o passe, o Daniel, a bola chega, fica com o time do Santos, abertura lá na esquerda, Léo tenta a jogada, faz o cruzamento do Nenê, que fazia o lance individual, a bola desviada é escanteio, o Marcão já acorda todo mundo na defesa do Fluminense, o Santos começa buscando o ataque, Ricardo Oliveira que desencantou depois de muito tempo sem fazer gol, mas também estava muito tempo sem jogar, ficou machucado mais de um mês, fez um gol contra a Ponte Preta, vai para a cobrança de escanteio, o time do Santos, o André também foi para a área, partiu o Elano, bateu na bola, pé direito nela, sobe o goleiro Kleber e fica com ela. Corinthians e Guarani estão jogando pela Série A, tem jogos também pela Série B e já tem gol na rodada. E o gol é do time do Rio, o Botafogo, que está jogando contra o América, em Caio Martins, em Niterói, em Juiz de Fora, o Caio Martins está interditado, o estádio Caio Martins está interditado com a do Rojão, que explodiu dentro do campo. Então o Botafogo está mandando o jogo em Juiz de Fora contra o América e está perdendo o gol de Jean Elias. Botafogo que é o líder da Série B do campeonato. Botafogo tem 24 pontos, o Palmeiras tem 23, são os dois primeiros colocados, o Palmeiras hoje joga contra o Londrina. Aí o Pereira saindo para a marcação em cima do João Zafá. Trabalha com o André e ganha o arremesso lateral. Já passou a mão antes do início do jogo, por causa de algum jogo? Não, assim no campo não, mas o jogo é ruim, né? O jogador tem que estar legal, qualquer coisa incomoda, uma dor, uma unha encravada incomoda o jogador para jogar. Imagina um mal-estar, dor do estômago. O Anja deve estar mais aliviado. Incomoda todo mundo, né? Incomodou tanto que o jogo demorou para começar para limpar o campo. Qualquer profissional, né? Não é bom trabalhar, não está legal. Imagina você ter que correr com um mal-de-sol. Embora o time do Santos. Sem contar que tem que marcar o Romário, né? O Lopes apertou a marcação em cima do Alexandre. O Santos consegue fazer com que a bola chegue no Léo. Léo parte, toca no Nenê. O Léo já passou, o Nenê vai, encara a marcação, busca o lance individual, joga um pouco mais atrás para o Renato. A bola acabou pipocando ali entre o Renato e o Zada. E o André toca de cabeça. O Santos bota a bola no chão de novo com o Alexandre. Está jogando no lugar do Paulo Almeida, o Alexandre. E veio o Josafá para tentar roubar. Conseguiu proteger o Léo, trouxe para dentro e levou a falta. Com três minutos de jogo, 0x0 no placar aqui de Edson Passos. Fluminense e Santos, 0x0 também Corinthians e Guarani. São os jogos desta tarde pelo Campeonato Brasileiro. Hoje ainda tem às seis horas Internacional e Figueirense em Porto Alegre. E às oito e meia da noite, Fortaleza e Atlético Mineiro em Fortaleza, no Ceará. São os quatro jogos deste sábado, abrindo a décima nona rodada. Aí o Santos com o Daniel, tocou no Wellington. Tenta o drible para cima do Jadilson. Na hora do cruzamento o Jadilson conseguiu travar, uma meia trava. O Renato não dominou, o time do Fluminense bota a bola no chão. Cruzada para o Josafá, o Josafá para o Jonathan. Josafá disparou e recebe. Entra a jogada individual, dividiu com o Renato, ganhou. Na sequência mais uma dividida pelo Daniel, ele ganha de novo. O Lopes esforça, a bola espirra e o time do Santos fica com ela. Do Pereira até o Júlio Sérgio. Ele trabalha com o Alexandre, está jogando aqui pelo lado direito. Treze vitórias do Fluminense, seis vitórias do Santos e cinco empates. Na história de vinte e quatro confrontos entre Fluminense e Santos do Campeonato Brasileiro de 1971 para cá. Uma vantagem do Fluminense. Seis vitórias só tem o Santos, treze tem o Fluminense. No ano passado, o confronto terminou empatado um a um e o jogo foi no Maracanã. Foi a jogada do Rodolfo, a torcida do Fluminense gosta do Rodolfo. Jovem, zagueiro que saiu correndo demais com a bola, aí não foi bem, perdeu. O Santos recupera, o Wellington domina, o Rodolfo aperta. Toca na bola Rodolfo. E ela vai sobrar com o Pereira no campo de defesa do Santos. Vem buscar o Elano. Vira o jogo, toca a bola, é do Menê. Ele tem o Léo chegando, Menê de novo. Trabalha com o Léo. Léo tentou o corte, joga a bola no Daniel. Recebe o Elano. Arriscou o chute para o gol. E ela vai embora pela linha de fundo, desviada e escampeia para o Santos. Sobrou espaço, o Elano bateu para o gol. E o Kleber foi lá para tocar pela linha de fundo. Cobrança de escanteio para a equipe do Santos. O Kleber fica atento. Esse é o Gilson Gênio, que mais uma vez fica no banco, acompanhando o time do Fluminense. O João Santana está nas tribunas. A cobrança de escanteio vai ser feita pelo Menê. Movimentação do Pereira dentro da área. Vem por baixo a bola do Menê. A defesa do Fluminense alivia. É arremesso lateral agora para o Santos. com cinco minutos de leio do primeiro tempo. É escanteio de novo. Ela saiu pela linha de fundo. Fica o remato também dentro da área. Menê só rolou a bola para a chegada do Léo. Os dois do lado esquerdo estão trabalhando pelo lado direito. Léo vai para o fundo de pé direito. Ele faz o cruzamento. Bola para a área. Toque de cabeça do Ricardo. Pega o rebote último do Santos. O André estava lá dentro da área. O Santos vai tentar ainda arriscar. O Ricardo Oliveira bateu mal, bateu fraco. Bateu pela linha de fundo. A última vez que o Santos ganhou do Fluminense no Brasileirão foi em 1996. Ganhou por 1 a 0. Um gol do Anderson. O lateral aqui hoje está no Grêmio. O jogo foi no estádio do Ibirapuera lá em São Paulo. São sete anos sem vitórias do Santos no Brasileirão. Nesse período, três vitórias do Fluminense. E um empate sempre com jogos disputados no Rio de Janeiro. E esse confronto está muito marcado na vida do Joel Santana. Hoje ele está reestreando no Fluminense contra o Santos. E foi justamente contra o Santos o último jogo dele à frente do Fluminense. Em 1995, quando o Santos eliminou o Fluminense nas semifinais do Campeonato Brasileiro. Naquela memorável vitória do Santos por 5 a 2 no Pacaembu. É, foram duas partidas eletrizantes em 1995. O Fluminense ganhou no Maracanã por 4 a 1. O Santos ganhou no Pacaembu por 5 a 2. Um show do Giovanni aquele dia. E o Santos foi para a final contra o Botafogo. Aí o Joel Santana com a sua tradicionalíssima pranchetinha ali anotando tudo. Do lado, um companheiro de comissão técnica que está filmando o jogo. É o treinador de goleiros, o Vitor Hugo, que filma o Kleber durante os 90 minutos para depois conversar sobre o posicionamento do goleiro do Fluminense. É o começo de trabalho do João Santana. Enquanto o Emerson Leão, que você viu, já está há bastante tempo no Santos. Desde julho do ano passado, nesse período, foi campeão brasileiro e vice da Libertadores. Vai o Santos com o Ricardo Oliveira. Vai levando a bola atrás dele e corre o Lopes. Deu duro, o Lopes na marcação, não desistiu do lance. O Lopes recuperou pelo time do Fluminense. Aí o Marcial tocando e tocando errado. Tocou a bola de presente para o Pereira. Pereira para o Renato. Arriscou de pé esquerdo, bateu para fora. Houve desvio, é escampeio para o time do Santos. Chegando oito minutos. A última vitória do Santos contra o Fluminense, eu disse, foi em 96 pelo Brasileiro. Somando todas as competições, o Santos ganhou em 99 na Vila Belmiro por 4 a 1. Jogando pelo torneio Rio-São Paulo. Vai para a cobrança de escampeio, o time do Santos. Outra vez o Nenê da batida, lá vem ela. O dedo, o dedo sobe, ninguém cabeceia. A bola volta para o Nenê na linha de fundo. Mais um cruzamento para dentro da alça. E o negócio, o Kleber. Cai bem, faz a defesa, Kleber, na cabeçada do Renato. Veja como ele toca e o Kleber caiu. E fez a intervenção, segurou firme o goleiro do Fluminense. Para o torcedor do Flu, a última vitória foi em 2001 contra o Santos. Pelo Campeonato Brasileiro do Maracanã, 2 a 1. E a curiosidade é que os dois gols do Fluminense foram marcados pelo André Luiz. Hoje, com a camisa número 2 do Santos, o André Luiz, que estava no Fluminense. Era dirigido pelo Osvaldo, né? O Fluminense chegou, inclusive, à semifinal do Campeonato Brasileiro de 2001. E foi eliminado pelo Atlético Paranaense Campeão Brasileiro. Falta mais pesada essa do Marcão, né, Arnaldo? O Marcão tem esse hábito para parar a jogada. Quando ele perde a viagem, ele para com falta. Já, já, ele começa a insistir nas faltas e toma um cartão amarelo. A falta é de muito longe. O André Luiz acertou uma contra a Ponte Preta no último meio de semana. Bem de longe mesmo. E jogou na gaveta do goleiro da Ponte. Fez o gol da vitória para o time do Santos. O que eu ouvi na entrevista dele foi que não treina a cobrança de falta. Confia só no chute. Vamos ver a cobrança do André. Na força do chute, né? Na direção do chute. Vai ele para a batida. O campo não é muito grande. Então, uma falta aí na intermediária. Quase no meio do campo. Tem jeito. Ele bateu para o gol. Não pegou bem nela, mas ela ainda sobe para o time do Santos. Nenê ajeitou. Ela não bateu. Bateu. Tem sem jeito. A bola ficou muito perto do pé dele. Aí o Léo tenta repor. A bola dentro da área. Quem vai para o rebote? Ninguém do Santos. Chega o Lopes. Bota no chão. Sai jogando com ousada. Aí o Romário. Saiu para jogar. Tentou o toque para o Josafal. O André Luiz toma. O Alexandre domina. O Romário volta ali no meio do campo. Faz uma sombra. Dá uma cercada. O Santos começa tudo de novo com o Pereira. Recebe o Renato. Renato toca a bola para o Léo. Vem buscar o Elano. Hoje o principal armador do time do Santos com o Alexandre e o Daniel sendo os volantes. O Renato o terceiro homem do meio do campo. Mudando um pouquinho as posições de cada um. Aí o Elano. O Elano caindo ali pela esquerda. Fez o cruzamento. A bola foi bloqueada. A volta é do Léo. Protege. O Jonathan está na marcação. O Léo vai trazendo para o meio. Fica sem espaço. Então volta para a ponta. Joga de novo no Elano. O Renato está pedindo bola sozinho. Desesperado aqui pela direita. O Elano cruzou. E cruzou muito forte. Confesso que eu fiquei meio surpreso. Quando eu ouvi o André dizendo. Não treino muito o Falco. Mesmo ele batendo bem. Antes de treinar não melhora. Antes de você falar. Deixa o seu Arnaldo dizer isso aí. O que é isso aí? Não é baile? Se a bola estiver em jogo é pelo. Se a bola não estiver em jogo é dança. Foi antes do escanteio. É lógico que se ele treinar melhora pelo menos a mira. Pega a direção. Vai mais vezes no gol. Ele confia no chute dele. Mas quando ela vai no gol. Mas é comum isso. O cara que usa só um chute forte como arma de uma falta. Não precisa treinar tanto quanto aquele que usa a precisão. O lugar de bater. Não. Não é comum não. Eu sempre vi. Eu joguei com o Edna. Joguei. Vi o Nelinho. Sobre. O Paulo Roberto batia muito bem. O Paulo sempre treinando. Treinando muito. Mesmo batendo forte eles treinavam muito. Ouvi no rádio. O repórter perguntou para ele. Você não treina? Ele falou. Eu não treino muito não. Eu confio mais na força. Aí vem o time do Fluminense saindo para o jogo. Vai recebendo o zagueiro César. E trabalha do lado direito com o Jonathan. O Romário estava no meio do campo. O Romário estava no meio do campo se mexendo um pouquinho. Escapando da marcação. Agora por exemplo tem até alguns passos. Mas o Fluminense se recuou o jogo. Aí o Romário botou a mão na cintura. São 12 minutos agora. É hora do Fluminense pelo menos passar aqui da intermediária. Até o momento não é que não atacou. Não passou dessa linha mais clara aqui. E ameaça alguma. Essa aí foi a primeira vez que a bola foi para o lado de lá. Quer dizer. Não há uma jogada. Não está nem marcando bem como marcou na semana passada. O Romário está sofrendo. Não tem muita mobilidade. Mas também não tem ninguém que encoste a bola para ele. Se ele ficar saindo aqui vai ser pior. Agora sim. Pegam a bola. O Josafá tomou. E a sobrana na frente. Olha o Romário. Chega o André Luiz. Depois os dois se enroscam. O juiz está marcando uma falta do Romário. Na verdade foi uma saída de bola errada do time do Santos. O Josafá apertou. Tomou. E aí nesse lance Arnaldo. Ele deu falta do Romário e do André. Não tinha que dar falta nenhuma. Os dois se chocaram. Deram uma trombada. E a bola seguiu para a lateral. Não houve nem falta do Romário. Nem falta do André. Era para seguir o jogo. Mas ele preferiu marcar a falta do Romário para parar ele. O Santos vai tentando chegar. O time do Fluminense domina. Sai jogando aqui com o Jadilson. Faz a ligação com o Josafá. Está no meio do campo. Joga a bola. Cruzada. De primeira para o Marcial. Renato recupera para o time Santista. Passa o Léo e recebe. Outra hora aparece o Léo. Vai vendo um bom momento. Aliás, faz tempo já que ele vive. Boa fase. Vai jogando bem o lateral esquerdo. O Léo do time do Santos. Um dos mais experientes do time do Santos de 28 anos. Recebe o Wellington aqui pela direita. Vai arriscar o chute. No meio do caminho desvio do Rodolfo. O Neném ainda corre atrás. Domina. Fica com ela pela ponta esquerda. Tentou e conseguiu o drible. Entrou na área. Trouxe para o pé direito. O pé direito não deu a ele confiança. Para disparar para o gol. O time do Fluminense consegue tirar. Mas não dá sequência. Se quer completar o Vascoe na casa. Ou é basicamente isso mesmo? Não, é. O único ataque foi um erro de saída de bola. Que caiu no pé do Romário. E esse é o maior risco que o Santos tem. Pelo menos até agora. Nesse momento. Falhar alguma vez. Escapar uma bola. E a bola cair no pé do Romário. De frente para o gol. Para concluir. Para concluir. Estava um pouco longe. Por isso que ele não chegou a fazer o gol. Ele não tem mais a mesma forma. Ele não vem treinando ultimamente. Então o Santos é muito difícil. Olha o Santos chegando com o Ricardo Oliveira. Torce a bola para o pé esquerdo. Bateu para fora. Pela linha de fundo. Só tiro de meta. Só completando a informação do Casagrande. O Romário foi no dia 22 de junho. Contra o Guarani. Quer dizer. Há quase um mês. Durante todo esse tempo. Ele ficou em tratamento. Não foi nem ao Fluminense. Ele não frequenta as dependências do Fluminense. Faz um trabalho à parte. E antes da partida. Durante a entrevista. Ele disse que não está. Nas melhores condições. Só está jogando. Porque a situação do Fluminense. É realmente muito crítica. Esse jogo contra o Guarani. Ele fez inclusive três gols. Um deles de bicicleta. Dos quatro que ele tem no Campeonato Brasileiro. Temos números aqui. O Romário participou de três partidas. Nesse campeonato. Pelo time do Fluminense. Embora o Santos. Léo toca no meio do campo para o Alexandre. O jogo já vai com 15 minutos. Lançamento aqui para o lado direito. Wellington. Tenta chegar. Protege. Vai para o fundo. Busca o cruzamento. Ganha o escanteio. O Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Benkline. Feito para você fazer tudo. Cobrança de escanteio para o time do Santos com o Elano. Vai para a batida o Elano. Movimentação dentro da área. Sempre com o Pereira. Lá vem ela. Toque de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta agora. O Renato subiu. Outra vez. Teve a chance. Na jogada aérea. O Renato não é o forte dele. Ele não é nenhum grandalhão. Tem um metro e setenta e sete de altura. Mas estão dando chance. Ele está chegando. Já teve duas oportunidades aí de concluir numa cabeçada dentro da área da equipe do Fluminense. Hoje depois de mulheres apaixonadas o humor rola solto no Zonga Total. Capitão do Santos o Renato que acabou prorrogando o contrato dele até trinta e um de dezembro. O contrato venceu no dia onze de julho. Ele prorrogou até o dia trinta e um de dezembro. Agora deu uma pisadinha na bola. Perdeu. O time do Fluminense recupera com o Lopes. Boa. A bola do Lopes para o Josafá. Posição normal. O Romário entra dentro da área. O Josafá bem que tentou. Mas bateu muito forte nela. Ela chega no Romário. Mas está longe da área agora. Então ele chama a presença do Jadilson aqui pela esquerda. É o Fluminense chegando. Bola cruzada para a área. Sobe e toca. De cabeça o André Luiz. Vem para cima dele o Jonathan. Pertinho ali do banco do Fluminense com o Gilson gritando. Para o Jonathan chegar e tomar a bola. Mas ele fez a falta. O Santos sai jogando. Domina o Renato aqui pela meia direita ainda no campo de defesa. Wellington se manda pelo lado direito bem aberto. O Ricardo Oliveira vem buscar. Toca de novo com o Renato. Mais uma vez a presença ofensiva do Léo. O Nenê encosta. Léo tentou a tabela. Devolução do Nenê para o Léo. Por baixo vem o Jonathan cheio de vontade. Toca na bola. Joga para fora. Arremesso lateral para o time do Santos. 21 anos só o Jonathan. O Jean Carlos acabou sendo vetado um pouquinho antes do jogo. Estava na dúvida. Não pôde jogar o Jean Carlos. Vem para o Santos. E o Léo está impedindo o Renato. Já marcou o impedimento. O Almidrovando. Da Silva Lima. Acompanhando aí o ataque do Santos. Nesse primeiro tempo ele marcou o impedimento. O Almidrovando. O Almidrovando. É. Errou. Não estava em condição. Tinha um zagueiro dando condição. O Leão reclamou muito aqui no banco. Ele ia botar no peito e ficar em condição de concluir. Aí o Josafat. Para cima do Alexandre. Saiu o primeiro drible. Já voltou na cobertura. O time do Santos com o Daniel. Agora vai o Jadilson. Tenta o cruzamento. O Sérgio acompanha. Léo sobe. Toca de cabeça. Joga pela linha de fundo. Evita problema maior. O Romário estava ali perto. Não quis dar bom ali o Léo. É escanteio para o time do Fluminense. O Leão está de pé ali observando o jogo. O Fluminense bateu o escanteio rápido. Caiu o Romário fora da área. Rolou no César. Devolução para o Romário. Com chance de concluir. Fora no gol. Teve a primeira oportunidade. O Romário fazendo uma tabela com o César. Foi a primeira finalização do Fluminense. Contra três. Seis do time do Santos. Seis a um. A jogada foi bem feita. A tabela saiu. E ele bateu para o gol. Não está fugindo em nada do que todo mundo esperava. Pode ser pouco. Mas é o que dá para fazer. Foi o chute mais perigoso do jogo até agora. O único ataque do Fluminense. E o incrível foi a defesa do Santos. O Romário pegou a bola. Tabelou com o zagueiro. Foram três jogadores do Santos em cima do zagueiro. E deixaram o Romário sozinho. Eu acho que era melhor ir um em cima do zagueiro do Fluminense. E dois, fechar o Romário. O artilheiro sabe fazer gols e deram esse espaço para ele. Não pode dar esse espaço. O Fluminense está atacando pouco. Deixa a defesa um pouco desconto assim. Desligada, né? A bola chega pouco. Aí perde um pouco a atenção. E com o Romário, você perdeu a atenção. Ele faz o gol. O Antônio Hora Filho já está batendo boca com o Leão aí, né, Abel? Exatamente. Achando que ele já saiu da área reservada aqui ao técnico, né? Já está conversando com ele. Pedindo para ele voltar ali para o banco. Leão que hoje, pelo menos até aquele impedimento, ele estava bem tranquilo. Não tinha reclamado de nada. Leão está numa boa. Tirou até um cisco da camisa do juiz. Você viu isso? É. Deu uns conselhos para ele. Agora bate papo com a apto reserva. Vai levando a conversa. Mas tem que ficar dentro da área técnica. A área técnica é mais para a esquerda, né? Ela é mais perto da linha de fundo do que normalmente, né? O Leão estava vindo bem para a intermediária aqui. O juiz foi lá e corrigiu a posição do técnico do Santos. Leão que, desde julho do ano passado, é treinador do Santos. Nesse período ganhou 39 partidas. Empatou 16 e perdeu 18. O Botafogo empata com o América. Caiu o juiz de fora pela Série B. Gol de Sandro. Tudo igual, um a um. O Jean Carlos, o Jean Elias bate forte na bola. O Sandro também bate. Eu ia falar isso. Sem ver os gols, eu acho que foram duas pancadas. Dois zagueiros. O Jean Elias é um zagueiro que tem uma bomba danada. E o Sandro também. Pode ser de cabeça também. Está fazendo sinal aqui, né? Mas eles são bons no chute forte. O Sandro parece que foi de falta mesmo. Aí vai o time do Fluminense com o Jonathan. Faz o cruzamento para a área. Tocou de cabeça o Josafat. Ligado ali para desviar essa bola pela linha de fundo. O Wellington. E o Fluminense ganha o escanteio. 21 minutos. Vai se soltando um pouco mais o Fluminense. Repete a cobrança de escanteio. O Romário. Fazendo tabela com ousada. Aí o Jadilson. Ficou no chão. O juiz marca a falta do Elano. E a confirmação é que os dois gols foram de faltas. Viu, Arnaldo? Tanto o Jean Elias quanto o Sandro. É, errei. Não vê no segundo tempo se não fazia mais gol. Ficou bravo. Ele pode ter batido a falta de cabeça. Vai para a cobrança de falta. O time do Fluminense. É um lance perigoso. É uma jogada na meia direita. O Fluminense tem usada que bate bem na bola. E tem o Rodolfo que bate muito forte. O Júlio Sérgio arrumou barreira. São quatro jogadores do Santos na barreira. O Rodolfo caprichou na ajeitada da bola. Usada parte. O Rodolfo parte pé esquerdo na bola em cima da barreira. E aí o Teeway fica pedindo o Fluminense. E a torcida. Um pênalti. Que a bola explodiu na barreira. E pode ter batido na mão de alguém. O Santos puxa o contra-ataque com o Daniel. Faz a abertura do lado direito. Domina o Elano. Vai para o fundo. O Jadilson em cima dele. Chega na cobertura. O Martão manda para fora. Partiu rápido no contra-ataque. Olha a bola aí. Que explodiu na barreira. Arnaldo. Não é pênalti. A regra é clara. Se o jogador se protege. Protege o corpo. Protege o rosto. Protege outros órgãos. E a bola bate na mão. Não é pênalti. Não é mão. Está certo o juiz. Conversa de escanteio para o time do Santos. O Jelano pega a bola na entrada da área do Fluminense. Usada. Joga com o Lopes. Vai partir o Fluminense. Lançamento é para o Romário. Chega na cobertura. O Wellington toca nela. Joga no Léo. O time do Santos consegue neutralizar a tentativa de ataque do Fluminense. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. O time do Fluminense parece que já frequenta mais o campo de ataque. Não é, Casagrande? Está atacando mais. Os jogadores estão participando mais. O Lopes e os lados. São dois jogadores de criação do Fluminense. Eles não estavam participando do jogo. Agora começaram a participar um pouco mais. Estão esticando mais a bola aqui para pular também o meio campo para chegar no Romário. Eu não acho a alternativa mais correta até pelas condições do Romário. Tocando dá para chegar. O Fluminense já demonstrou isso. Já o Fluminense deu duas vezes. Agora o Jonathan prende bola ali no campo de defesa. O Daniel deu uma apertada. Ele trabalha com o Marciel. O lançamento do Marciel para o Josafá. O Léo deu uma cochilada. O Josafá foi esperto. Tomou o gol. Tentou levar. Ficou no chão. O torcedor queria a falta do Léo no Josafá. O Antônio Warafili estava perto ali do lance e mandou seguir. E o Corinthians jogando contra o Guarani. Vê pela primeira vez o garoto Abuda comemorar um gol no time principal do Corinthians. Corinthians 1, Guarani 0. Gol de Abuda. Está jogando. O time do Corinthians está com muita gente nova. O Abuda que participou do lance do gol lá em Goiás. O gol do Fabinho no empate. Faz 1 a 0 para o Corinthians contra o Guarani. O show do intervalo vai mostrar os gols de falta do Jean Elias, do Sandro. No empate até agora um a 1 Botafogo e América pela Série B. O show do intervalo vai mostrar o Corinthians contra o Guarani. Tem Fórmula 1. Rubens Barrichello é pole position. Com o grande prêmio de amanhã na Grã-Bretanha. O grande prêmio inglês em Silverstone. Rubens Barrichello na pole. Vem para a cobrança de falta. O time do filme desse Josafá na cara do gol. Em posição legal. O César perde a oportunidade. Toque do Josafá. O César saiu. Bateu na bola. O Bandeira não deu o impedimento. E toda a pinão havia impedimento, né Arnaldo? Perdeu o gol do César. Exatamente. A posição dele era legal. A defesa do Santos estava dormindo. Mas ele deu de zagueiro. É evidente que o César perdeu o gol. Não significa que ele fez uma lambança. A bola veio esticada. Ele se esforçou para bater na bola, né? Era o tempo que podia dar para fazer o gol. Ele tentou, não conseguiu. Mais uma vez o defesa do Santos marcou muito mal. Eles estão olhando a bola só. Quando o Josafá desviou a bola. Ficou todo mundo olhando a trajetória dela. E esqueceram de marcar o jogador. Ele vem em movimentação. Saiu da posição que ele estava para ir em direção ao gol. E chegou frente e na frente do goleiro. Isso é falta de atenção. É preguiça. Solzinho. O Fluminense ataca pouco. A defesa fica ali olhando. Na hora que a bola vai. Está bem desatento. Agora uma falta de ataque do time do Santos. O time do Corinthians ganhando este jogo. Está indo para 28 pontos. E o elevador do Campeonato Brasileiro. Leva o Corinthians bem para cima. Subindo cinco andares. Do décimo terceiro para o oitavo lugar. Se mantiver o resultado. Se conseguir a vitória. Os três pontos. Claro. Na rodada deste sábado. Nos dois jogos desta tarde. É uma boa subida do time do Corinthians. Se conseguir vencer o Guarani. Está ganhando por um a zero. O gol de Abuda. Aqui no Rio. 26 minutos passados. Na cidade de Mesquita. Baixada Fluminense. Zero a zero. Fluminense. Santos pelo Brasileirão 2003. Eu falei em preguiça. Solzinha. Porque dá no atacante também. Só que o atacante. A influência é menor. Negativa. Se o zagueiro está com preguiça. Ele falha. O cara faz o gol. Então dá preguiça mesmo. Às vezes o jogo é desinteressante. Não está ninguém correndo. Ninguém chuta no gol. Você fica meio preguiçoso. O time do Santos tenta arrancada. Vai brigando por ela. O Daniel. O play conseguiu evitar a saída pela linha de fundo. É esse campeão. E o atacante quando dá essa preguiça. Ele reclama que a bola não chegou. A bola não chega. Ele se movimenta pouco. Agora o zagueiro com preguiça. Mesmo para o atacante com preguiça. Se o zagueiro estiver lento e preguiçoso. Então. Caminho. Meio caminho andado. O time do Fluminense nos 19 jogos que fez. Disputou 9 no Rio. E conseguiu 5 vitórias. 2 empates e 2 derrotas. Tem até bons números. Jogando em casa o Fluminense. O Santos. Nas vezes em que saiu da vila. Foram exatamente 8 partidas. 3 vitórias. 3 empates. E 2 derrotas. Também é uma boa marca. 9 pontos. 12 pontos conquistados. Fora de casa. No campeonato como esse. 12 pontos fora de casa. Podem fazer uma boa diferença. O Santos que perdeu 4 vezes no campeonato brasileiro. Aí a bola do melhor da Peu Lopes. Boa presença. Do Marcial fazendo o corte. O time do Santos vai começar tudo de novo com o Alexandre. E escavando do Júlio Sérgio a bola. Ainda tentou o Wellington. Não evitou a saída. Se complicou mais uma vez sozinho. Na saída de bola ao time do Santos. E agora foi a vez do Fulminense não se dar bem. O Santos no campeonato perdeu duas vezes na Vila Belmiro. Pro Cruzeiro por 2 a 0 e pro São Caetano por 1 a 0. E fora de casa perdeu pro Paysandu em Belém. O 2 a 1 e o Santos perdeu pro Vitória em Salvador no domingo passado por 2 a 0. Embora o time do Santos com o Nenê. Forte feito dentro da área do Fulminense. O Marcial afastou. O André sobe. Toca de cabeça. O Fulminense vai recuperar. Zada trabalha com o Romário. Josafá. Foi falta cometida pelo Léo. 29 minutos. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. O time do Santos vai dominando bola no campo de defesa. O André. A bola chega no Léo. O Renato tá pelo meio. O Lopes chega pra apertar. O Renato tentou o drible. Perdeu a bola. Ficou sem ela. Lançamento. E o Bandeira tá marcando impedimento do Romário. Já tá parado o jogo. O Romário imediatamente diz que não. Não e não. Dá um cartão amarelo pro Bandeirinha ali. O Bandeirinha, o Ivanei Alves de Lima. Tá certo ou tá errado o Romário, Arnaldo? Por esse ângulo ele tá na frente. Portanto, impedimento. Agora o Bandeirinha demorou a levantar pra ver. Impedimento foi marcado. E o time do Santos parte pro campo de ataque. Aí o Renato. Lá dentro esperando a bola. O Nenê se movimentando. O Ricardo Oliveira. Olha a bola pro Nenê. Vai virar de primeira. Bateu pro gol. Foi travado na hora. Pelo Rodolfo. Que chegou bem na cobertura. O tiro do Nenê não saiu assim muito forte. Mas cortante a chegada do Rodolfo. O Santos volta. Ricardo Oliveira. Tocou a bola pro Pereira. Pro Ricardo. Bateu pro gol. O Kleber. Vai o goleiro do Fluminense. E pra mais uma boa defesa. O Pereira teve vontade de bater. Mas deixou pro Ricardo. Ela foi desviada. Dificultando ainda mais a ação do Kleber. Que dá um tapa na bola e joga pela linha de fundo. Mais um escanteio pro time do Santos. O Ricardo Oliveira. Que é o artilheiro do Santos na temporada. Fez 19 gols. Do 79. Que o Santos marcou em 2003. Mas no Brasileirão. Marcou só dois gols. Remata o bate escanteio. Subiu. Tentou a cabeçada. Não conseguiu o Elano. Vai pra jogada o Nenê. A bola foi desviada pela linha de lado. O Nenê na verdade chegou mais pra evitar. O contra-golpe do Fluminense. E conseguiu. Hoje tem uma romântica e divertida história. Coisas de casais. Filme inédito. Hoje depois de Zona Total. Em Supercine. Briga pelo alto. A Lua do Daniel tocou de cabeça. Vem o César. Jonathan faz o lançamento. Buscando o Romário. E as o Romário sempre é assunto. É sempre que o Romário está no campo. Sempre que o Romário aparece no noticiário. Ele consegue realmente chamar a atenção. E o torcedor que está ligado no futebol da Globo. Está navegando pela internet. Também faz a sua pergunta relativa ao Romário e ao jogo. A experiência do Romário pode superar a juventude do Santos? Quem está perguntando é o André Krap. De Marechal Cândido Rondon no Paraná. Pode pintar uma dessa num duelo como esse aí, Casagro? Pode, lógico. Quase pintou já ali. Uma bobeira do Pereira. Atrasou mal a bola. O Romário pegou. Saiu pra frente do goleiro. Ele tem experiência. Ele conhece o atalho do campo. Finaliza como ninguém. Naquele espaço ali perto do goleiro. Ninguém é melhor que o Romário. Do que eu vi no futebol. Ninguém foi melhor que o Romário. Ninguém é melhor que o Romário. Só que ele não corre mais. Ele não está em condições agora. Não vem treinando. Está voltando hoje só para dar uma força mesmo. Para o Fluminense e para o Joel Santana. Mas se marcar bobeira ali. A experiência dele pode definir o jogo. O time do Fluminense tentou chegar. Não conseguiu agora. 115 gols tem no Campeonato Brasileiro. Na história do Romário. No Campeonato Brasileiro. Pelo Vasco. Pelo Flamengo. E pelo Fluminense. O Bertineiro do Brasileirão em 2001. Olha o Santos chegando. O Renato tentou. A bola foi cortada. Romário que tem na carreira. Pelas contas. 868 gols. Quanto mais perto ele chegar dos mil. Mais feliz ele vai ficar. Então ele vai esticando. O Romário uma vez falou. Com 34 eu paro. Aí ele falou. Não. Estou achando que está dando. A pessoa está dando espaço. Eu vou andando. Está com 37. E está jogando. Repito o primeiro cartão amarelo do jogo. O cartão amarelo para o Elano. Por causa dessa falta aí que ele fez. Esse é o cartão amarelo de número 55. Que o Santos recebe no Brasileirão. O anão do César Coelho. É bem aplicado. O caralho esquerdo já disse. Ele com a bola. Ele veio por trás e fez a falta. E o Fluminense vai chegando com o Jardim. E o Fluminense vai chegando com o Jardim. E o sombola para a área. Júlio Sérgio. Foi o terceiro cartão amarelo do Elano. Kleber. Ele não enfrenta o Goiás. Quarta-feira na Vila Belmiro. Santos tem dois jogos em casa na sequência do campeonato. O Goiás quarta-feira e o Vasco no final de semana. Enquanto o Fluminense sai para duas partidas. Contra o São Caetano. Em São Caetano do Sul. E contra o Juventude. Lá em Caxias do Sul. Juventude que está na décima... Na vigésima terceira posição. Penúltimo colocado. Tem só 18 pontos. Juventude amanhã recebe o Pai Sandu. Tem o Fluminense semana que vem. São duas pedreiras para o Fluminense. O São Caetano que busca subir mais na tabela. E o Juventude está beirando situação delicada da ameaça do rebaixamento. Falta contra a equipe do Santos da intermediária para o Fluminense Cobrar. Acometida pelo Daniel a falta. Daniel o Leão trouxe de Ribeirão Preto e tem 21 anos. Aí o Joel Santana. Mais uma anotação. O intervalo ele vai lá e conta tudo para os jogadores. E a partir, claro, da próxima partida. Contra o São Caetano já deve estar no banco de reservas o Joel. Vai para a batida de falta o time do Fluminense. O Fluminense vai com todo mundo para o campo de ataque. Subiu o Rodolfo. Tentou a cabeçada. Pega o rebote já, Nilson. Dá até para ele arriscar para o gol. Chutou. Explodiu a bola no André Luiz. O próprio André corre e evita a saída de bola. Fluminense fica com ela. Com a chegada do Jonathan. Não consegue, no entanto, na primeira tentativa o passe. O Fluminense volta à carga. O Fluminense tem a chance de armar contra-ataque. O Fluminense vai na velocidade pela direita. No entanto, Nenê, lá pelo meio, chegando para dentro da área, o Ricardo. A bola do Elano talvez tenha aberto um pouco demais aqui para o Nenê. Ele traz por dentro. Resolveu bater no gol. Não quis trabalhar com ninguém. Chutou no gol. Ele explodiu. Quando a zaga volta, o Santos começa tudo de novo. Daniel e Léo. Para a área. Sobrou para o remato. Cruzamento. Gol! Gol! Elano do Santos! 36 minutos. O Renato pegou a bola e cruzou. Não teve nenhuma fome. Teve visão de jogo. Rolou para o Elano que pegou de primeira. E mandou para o fundo do gol do Kleber, o goleiro do Fluminense. E ainda se refresca justamente com um bom gole d'água. Elano, camisa 11. Quarto gol dele no campeonato. Elano. Santos 1. Fluminense 0. Se o Nenê podia ter trabalhado aquela bola, né, Casa Grande? O Renato foi para o fundo e só rolou para o Elano. O Renato trabalhou bem a jogada. O Santos estava dominando até os 15 minutos. Aí o Fluminense deu aquela apertada. Isso entrou no jogo, né? Criou alguma chance. O time do Santos é melhor que o Fluminense. Tem mais jogadores. Tem mais conjunto. E jogadores com mais qualidade. E está merecendo vencer a partida. Todos os ataques do Santos são muito mais perigosos do que os do Fluminense. O Fluminense foi um pouco mais por erros da defesa do Santos. Uma presença do Romário do que por qualidade mesmo. 1 a 0 para o Santos. E vai tentando fugir de novo com o autor do gol, o Elano. Nenê. Trabalha um pouco mais atrás e o juiz pega a falta. Globo! A gente se vê por aqui. Gol! Só pode ser ele! Essa vitória está dando ao Santos se ela, evidentemente, for confirmada. Mais três pontos. Vai a 37 pontos. Fica um ponto atrás do São Paulo. São Paulo que amanhã joga com o Vitória. Em grande jogo amanhã às quatro da tarde. É como vai mostrar para você. Vitória e São Paulo direto do Barradão. É um jogão. O time do Vitória é difícil de ser batido no Barradão. Domingo passado ganhou do Santos lá em Salvador. Amanhã ganha serve o São Paulo. Amanhã o torcedor de São Paulo espera que o São Paulo continue com a boa sequência. As outras torcidas vão dar aquela olhada, aquela secada. O São Paulo tem 38 pontos. E o Santos vai chegando com o Ricardo Oliveira. A bola lançada com muita força. Pegou o goleiro Kleber. O Cruzeiro tem 40 pontos. O Cruzeiro, nesse final de semana, joga contra o Paraná. O jogo vai ser amanhã às seis da tarde no Mineirão. Lembrando sempre que o Santos em relação ao Cruzeiro e ao São Paulo tem um jogo a menos. O jogo vai ser disputado no dia 30 com o Atlético Paranaense em Curitiba. Daqui a pouco vai entrar o Jerry, número 16, no Santos. Ele que está machucado aí. Se é que é machucado. Vai sair o Alexandre, mas não está com jeito de que está machucado, não. Jogador do Romário. O Alexandre chega nele na marcação. 39 minutos. Marcão tocou para o Josafá. Para o Romário. Falhou o Alexandre, o Romário na cara do gol. Gol! Romário do Fluminense! 39 minutos e meio. É a vida dele. Essa é a vida dele. Sobrou. O zagueiro não tirou. Ele conseguiu girar. Fica na cara do goleiro. Manda para o fundo do gol do Júlio Sérgio. Romário, camisa 11, 5 gols no Campeonato Brasileiro. Tudo igual. 1 a 1. E o Alexandre foi embora. Eu ia falar que o Alexandre ia sair já. Será que por opção tática do Leão? E aí acabou, infelizmente, para o Alexandre ter participado do lance. É, o Romário é isso. O Fluminense é uma equipe, tecnicamente, de qualidade muito inferior à do Santos. Mas marcou bobeira. A bola saiu no Romário, na frente do goleiro. Eu vi ele errar poucas vezes, eu quero ver. Eu não me lembro de ele errar muitos gols, assim, frente e a frente do goleiro, com o erro da defesa, principalmente. Falhou. E hoje, muito mais do que antes, né? Antes ele corria, criava. Hoje ele sabe. Eu só vou fazer gol se alguém falhar aqui. E falhou, ele coloca para dentro e não tem erro. Perder gol nunca foi a marca dele, né? Tem uma frase do Romário que ele usa muito, até para ilustrar esse comentário que o Casagrande falou. Que ele faz assim, eu entro em campo hoje para fazer gol. Não me importa jogar bem, jogar mal. O que eu quero é fazer gol. Eu entro em campo para isso. E fez mais um na carreira. Um a um, placar. Aqui aí, Edson Passos, no estádio Julite Cotinho. O Fluminense se anima, vai para o fundo, bora do Josapá, cruzou. Ela vai passar pelo Romário e vai chegar o Wellington para fazer o corte. Perguntei para o Alexandre aqui. E na verdade ele estava sentindo a coxa, Kleber. Por isso que ele acabou saindo. É, ele estava andando um pouco com dificuldade. Eu ia até comentar com você quando ele estava aqui pertinho, Abel. E aí no lance ainda ele desabou e ficou no chão de vez. Grupo, a gente se vê por aqui. Coca-Cola, essa é a real. O time do Fluminense dominando a bola com o Lopes. E a falta coletiva. Evidente, né, casa? O Alexinho bateu o lance do Romário. Estava impedindo o Romário, o Arnaldo, no toque que veio, ó. Pro Alexandre, é difícil? A mesma linha, a mesma linha. Não estava bem. O toque do Josapá, né? Foi a hora que o Alexandre tentou se antecipar e ela passou por ele. Não é, casa? Porque se não houvesse falha nenhuma no futebol, evidentemente, que todo jogo ia ser 0x0. Lógico, né? Mas no caso do Santos agora, era a hora, talvez, de conseguir construir o placar, né? Lógico. Não dá esse mole agora. Exatamente. As falhas acontecem, por isso saem os gols. Mas ultimamente, já há uns 3 ou 4 anos, o jogador que mais aproveita e joga em cima de falhas dos outros é o Romário. Ele joga em cima da falha dos outros. A maioria dos gols dele, nesses últimos tempos, é dessa forma. Falhando o adversário. E o Santos fez 1x0, coloca o jogador em cima do Romário. Menos o que estava machucado. Menos o que estava machucado, exatamente. Coloca um ali fixo e a possibilidade de falhar é menor. E era exatamente o Alexandre que estava marcando, a bola passou por ele. Agora a falta do Pereira em cima do Josapá. Eu acho o seguinte, não dá para marcar o Romário em movimentação. Você passa para cá, a bola vai para lá, ele se movimenta, ele sai de um lado para o outro e aquele que estiver mais perto marca. Tem dia que dá. Hoje, já viu, deu para perceber que o Romário estava criando um problema. Então, já coloca um de uma vez e você elimina aquilo ali. 43 minutos, o Fluminense tem uma falta perigosa para cobrar. O Júlio Sérgio, mais uma vez, sabe que pode vir uma pancada do Rodolfo. Agora é o Lopes que está ali colocado, que pode tentar uma bola mais ajeitada. O Romário fica dentro da área, perto da marca do pênalti. Aí uma certa briga para se definir. Acho que a briga, na verdade, mas e a bola parar, né? O Lopes põe a bola na roladinha. Agora o juiz marcou o círculo lá com o spray. É o Lopes mesmo que vai para a cobrança. O Rodolfo já saiu dela. Na barreira do Santos com cinco jogadores, protegendo o canto direito do gol do Júlio Sérgio. Vai o Lopes para a batida. Camisa 10 do Fluminense, tomando posição para chutar essa bola para o gol. Lopes tem um só marcado no Campeonato Brasileiro. Vai para ela, o Camisa 10 do Fluminense. Partiu o Lopes, está direito na bola e ela vai embora pela linha de fundo. Amanhã, nove da manhã, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, João Pedro Paes Leme. E todas as voltas do Grande Prêmio da Inglaterra, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Nove da manhã, direto de Silverstone. Primeira pole position conquistada pelo Rubens Barrichello. Daquela foi o segundo piloto, hoje a sair e dar a volta lançada no treino que definiu o grid. Fez a volta e esperou outros 18. Para conseguir a pole position, ele larga em primeiro. Ao lado do Barrichello, na primeira fila, o Trulli da Renault. Na segunda fila, o Kimi Raikkonen da McLaren e o Ralf Schumacher da Williams. Na terceira fila, o Michael Schumacher da Ferrari. E o Cristiano da Mata, brasileiro da Toyota, largando em sexto. Com o Antônio Pisono largando em décimo. Um minuto de agressão. Nós fomos até os 46, o Santos recupera a bola, errou na saída. Vem Nenê, invadiu, tem a chance do gol. Gol! Nenê! Do Santos! 45 minutos! Erro lá, erro aqui. Se não tem falha, não tem gol. O César acabou errando na saída de bola. Foi muito mais um presente. Essa, né? Para o Nenê, na hora do passe. O jogador do Santos dominou, botou na frente. E jogou no canto esquerdo do Kleber. Jogou no fundo do gol do Fluminense. Nenê, camisa 10. Nenê é o artilheiro do Santos no campeonato. Chega ao sexto gol dele no Brasileirão. O Santos marca 35 gols com esse no campeonato. É o trigésimo terceiro que sofre o Fluminense. Santos 2, Fluminense 1. É a água que corre do lado, corre do outro. Vida de zagueiro. É, o Nenê entregou ali, chegou no pé do Nenê. Ele teve mais dificuldade que o Romário. Ele teve que correr ali uns 40 metros ali para fazer o gol. Mas o Santos tem mais alternativa para chegar ao gol do Fluminense. Apita o árbitro Antônio Arafilho de Sergipe. Final de primeiro tempo em Edson Passos. 2 para o Santos, 1 para o Fluminense. Elano e Nenê para o Santos. Romário para o Fluminense. Abel Leto, Eric Faria. Ouvindo aqui o Elano, autor do primeiro gol do Santos. O que você achou desse primeiro tempo? O Santos se comportou muito bem. Tivemos oportunidade, fizemos gols. Infelizmente sabemos que o Romário não pode ter oportunidade. Teve um erro na segunda vez. Mas agora temos que corrigir isso. Fazer mais gols para que o Santos possa vencer. Obrigado, Elano. Eric. Vou ver aqui o Romário. E manter a tranquilidade e tentar no segundo tempo reverter isso. O placar até que na saída para o intervalo estava bom um a um, né Romário? Mas o time acabou tomando o gol. O que você acha que tem que fazer no segundo tempo? Chegar mais, botar mais jogadores no ataque. Primeiro é não tomar mais e tentar fazer no mínimo dois para virar essa partida. Mas o time não está jogando mal não. Claro que tem condição de melhorar. E eu espero que o Joel tenha visto aí o que aconteceu nesse primeiro tempo. E possa reverter aí. Kleber. 19, a pole position e larga na frente. E como é o esporte, né? Como a vida não tolera brincadeira, não tolera pouco caso. E o esporte é igual. O Schumacher é o maior piloto do mundo, não há dúvida nenhuma. Aí eu li hoje que o Schumacher, quando o Barrichello rodou ontem, teria dado risada, balançado a cabeça. Como é que ele já... O que é isso? Saiu hoje, foi pisar na grama, foi pisar na terra. Errou tudo e acabou em sexto. E é o melhor piloto do mundo, né? Larga em sexto o Cristiano da Mata. Larga em décimo o Antônio Pisoni. Larga na pole o Rubens Barrichello. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio Julite Coutinho, aqui em Edson Passos, cidade de Mesquita, no Rio de Janeiro. Bola em jogo. Saída dada pelo Fluminense. O Santos está ganhando por 2 a 1. No primeiro tempo teve um cartão amarelo para o Daniel do Santos, que a gente acabou não falando, né? Então foram dois cartões amarelos no jogo. Um para o Daniel, outro para o Elano. O Santos vencendo por 2 a 1. Vem embora o time do Fluminense com o Lopes. Trabalhou com o Romário. Mais abertura para o Josafá. Cruzamento para o Alessio Perigoso. Sobe e afasta o Elano. Fluminense mexendo o time. Entrou o Joãozinho, 18, atacante, no lugar do volante, o Marcial. São três atacantes agora. Número 18, o Joãozinho. No lugar do Marcial, o Santos já tinha mexido, né? No final do primeiro tempo saiu machucado o Alexandre. E entrou no lugar dele o Gerri. Os dois times, pelo menos, teoricamente, estão mais ofensivos, né? O Santos por uma necessidade, por uma confusão. E o Fluminense por necessidade. O passe do Zada acaba no pé do Pereira. O time do Fluminense ainda tenta apertar a saída de bola. Parece que essa é uma das orientações do Joel Santana, para o Fluminense apertar um pouco mais a saída de bola do Santos. Agora deu uma cochilada. O Wellington arremessou. Bola para o Elano. Léo. Mata no peito, põe no chão o Léo. Vai trabalhando o Léo. Tocou a bola para o Gerri. Devolução de calcanhar para o Léo. A vida do Nenê. Saiu do Marcão. Leva a bola para dentro. Tentou o passe para o Elano. Acabou dando de graça essa bola para o time do Fluminense. O Joãozinho na primeira dele. Afastou o Daniel. A bola vai ficar de graça com a defesa do Fluminense. Bom, o segundo tempo, né, casa? Promete pelo menos uma nova postura do Fluminense. Uma postura mais ofensiva. E o time do Santos buscando os contra-ataques. Mas parece que vai ser legal. É, e o Fluminense precisa disso. Era muito, né? Marcão e Marciel junto ali jogando no meio. Dois jogados só para destruir. E o time perdendo o jogo. Não ia acontecer mais nada. Tirou um volante de marcação. Coloca o Josafá aberto na direita. O Romário como centroavante. O Joãozinho contra o esquerdo. O Lopes agora tem que aparecer de qualquer maneira. Para criar alguma jogada. Agora vai exigir muito mais da presença do Lopes. E do Zada também. Fica mais ofensivo e fica melhor. Fica com mais possibilidade de empatar ou virar o jogo. O Santos tentou partir no contra-ataque. O Ricardo Oliveira errou. A bola cai aqui. Agora para o Lopes trabalhar com o Joãozinho. O Josafá. Bola dividida. O Wellington dominou. Elano. Inverte todo o jogo. E a bola chega bem no Nenê. Dominou dentro da área. Vai para cima da marcação do Jonathan. Trouxe para o pé direito. Fez o cruzamento. Mais para o Rodolfo. Vai, 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 vai. Do que para o Wellington que chega. Agora que não vai dar o ataque. O time do Fluminense leva com o Jadilson. O Gilson ficou gritando no banco. Vai, vai, vai. O Fluminense foi. O Joãozinho recebe. Bota a bola na frente. Vai o Joãozinho. Tentou o passe. Travou com ele o Daniel. Ela ainda sobra para o Jadilson. Faz o cruzamento. Sobe o Romário. Toca de cabeça. A bola do Lopes. Arrumou. Tentou o passe para o Josafá. Basta a defesa do Santos. Conseguiu tirar o Wellington. Aí não insiste. A equipe do Fluminense com o Jonathan. Cruzamento. Agora ela vai embora pela linha de fundo. Logo depois do futebol. As emoções de mais um capítulo de Agora É Que São Elas. Esse aí é um Josafá. O Josafá tem 23 anos de idade. Ele disputou o Campeonato Carioca pelo Madureira. Parece bom jogador, né, casa? Mas, assim, habilidoso. Se mexe, corre. Tem muito para evoluir. Parece que dá para jogar, né? Dá para jogar. Se movimenta bem. Corre atrás. Tem boa visão. Dá trabalho para a defesa. Porque tem velocidade. É um bom jogador. É claro que no meio, assim, de uma equipe de qualidade, assim, tecnicamente fraca, né, que a do Fluminense não é igual a do Santos, por exemplo, ele sente também dificuldade. Porque está começando agora. Mas é um jogador para ter atenção. O Santos que está entre os primeiros colocados do Campeonato, entre os cinco primeiros colocados, desde a quinta rodada do Brasileirão. E o Fluminense nenhuma vez esteve entre os oito primeiros. A melhor classificação do Fluminense foi um nono lugar na décima primeira rodada. O Fluminense está fazendo hoje o seu jogo de número 20 e o Santos o seu jogo de número 19. Bola para a área do Santos. Vai o Josafá atrás dela. Léo, tira. Manda para longe. Arrebço lateral para o Fluminense. Vamos chegando aos cinco minutos. Dois a um para o Santos. O Fluminense vai à luta. É a estreia. Não no banco. Mas já tendo dado um treino em escalão do time. Hoje está assistindo o jogo das tribunas do novo técnico do Fluminense, o Joel Santana. O Santana que foi campeão carioca por todos os times. Fluminense, Flamengo, Botafogo e Vasco. Os grandes, né? Fluminense em 95. Era o gol da barriga, né? O gol de barriga do Renato era ele, né, Eric? Isso, era. Depois de um jejum de nove anos sem título do Fluminense. Fluminense que vem, mora com o Lopes. Josafá deixou passar. Chega bem o Jonathan. Vai para o cruzamento dela, para dentro da área. Sai do gol. Júlio Sérgio é dele. O Joel estava no Vitória. Começou o campeonato no Vitória. Saiu do Vitória. Substituído pelo Edinho. Ídolo do Fluminense. Agora ele está aqui. Mas o Joel veio para o Fluminense e não conta com a unanimidade de toda a diretoria do Fluminense. Foi uma decisão do presidente do clube, Davi Fischel. Os conselheiros ainda não engolem uma atitude que o Joel teria tido no ano de 95, quando o Fluminense disputava as semifinais do Campeonato Brasileiro com o Santos. E já teria um pré-contrato assinado com o Flamengo. E os conselheiros até hoje não engoliram muito essa atitude do Joel. O Fluminense vai embora com o Joãozinho. O Joãozinho toca para o Josafá. Ele girou. Acabou indo para o lado onde ficou sozinho contra dois, três jogadores do Santos. Perdeu para o André, que é o Natanenê. Mas o Josafá vem atrás. E aí acaba cometendo a falta. E só concluindo esse episódio do Joel, verdade ou não, uma semana depois do Fluminense ter sido eliminado pelo Santos naquele campeonato, o Joel Santana se apresentava no Flamengo. E aí o Gilson, que dirigiu o time do Fluminense nas derrotas para o São Paulo e para o Curitiba. E o Joel, que está assistindo o jogo. A diretoria até deve devolver o Gilson para o time Júnior, né? Mas de todo jeito ele fica aí no banco nessa partida, já com a chegada do Joel Santana. César bate na bola, joga para o campo tentando buscar o campo de ataque do Fluminense. Ela cai ainda no campo de defesa com o Lopes, domina, tem dificuldade. O Nenê bateu na bola, o Jonathan ficou com ela e o Léo acaba cometendo falta. Existe a possibilidade, Cléber, que o Joel Santana trazer o Jorge Luiz, que foi zagueiro do Corinthians, jogou aqui nos times do Rio também, para ser o auxiliar técnico dele no Fluminense. E por isso o Gilson retornaria à equipe Júnior. Aí o Josafá domina. Atropelado pelo André Luiz. Falta marcada, o Fluminense já movimentou, tem pressa o time do Fluminense, vem buscar o Joãozinho. Romário faz tabela com o Joãozinho. Romário disparou, o Joãozinho olhou, tocou para ele, dentro da área, chega o Pereira. Estava em cima do lance o Antônio Hora Filho, o árbitro, mandou jogar e na sequência pega a falta cometida em cima do Ricardo Oliveira, a falta do Rodolfo e o passe do Joãozinho para o Romário. Não aconteceu nada no lance não, né? Normal, normal o lance. Passe de letra do Joãozinho, foi bonito. Aí o time do Santos vai para o ataque com o Nenê. O Jerry tentou o toque para o Léo. O Jerry é um canhodio, até bom de bola, 22 anos. Chegou a ser titular em times menores do Santos e deixou o Diego no banco, apesar de ter quatro anos a mais do que o Diego. Aí agora o Josafá, bota na frente, chegou no carrinho, chegou, apareceu na bola o Pereira. O Bandeira estava ali do lado, dá só o arremesso lateral, mas no choque. O Josafá acabou ficando no chão, reclamando ali de dor no nariz do jogador do Fluminense. Ele bateu o rosto no chão quando caiu. É uma entrada forte, uma entrada dura, mas apareceu claramente na bola. Mas tem que, vamos só completar o lance, o Arnold disse tem que colocar a falta ou não, pela tal da força excessiva. Aí bora o time do Fluminense. Zada, tocou bola no Josu e ele perdeu. Você marcaria a foto naquele lance, o Arnold? Marcaria tiro do Diego indireto, uma jogada perigosa, entendeu? Pode ocasionar uma condição mais grave. Além de ter uma força exagerada no lance daquele. Ele não veio carreando lá de baixo, podia vir cercando, não tinha perigo nenhum, mas ele exagerou. Léo tenta a arrancada, vai para o fundo. Joga a bola no meio para o Nenê, com espaço, dá até para bater para o gol, ele chutou e ela passa à esquerda. Léo, outro dia falou que o Pereira, o zagueiro que deu o carrinho, gosta de dar carrinho. E o Leão pegava no pé dele, para de dar carrinho em treino. O Pereira, está dando muito carrinho. Aí chegou um dia, o Pereira treinou, foi para o Leão, falou, professor, hoje eu fui para o Leão, eu falei, foi, foi, deu só 12. Dá para melhorar. Nove minutos e meio. O Pereira que tem, e dá preferência do Leão aí para jogar, ele que está com 23 anos, é mais um jovem do time do Santos. E esse lance aí, pareceu um golpe aí, ó. É pular sobre o adversário. 13 faltas do Fluminense, fez o Santos 19, mas 50% dessas faltas, o jogo, se ele deixasse correr, ninguém reclamaria. Mas ele não, ele não dá a lei da vantagem, ele apita, tipo antiga, para o jogo a todo momento. Aí o Renato. O time do Fluminense tenta com o Joãozinho, cheio de estilo ali no passe, dessa vez não foi feliz. O André Luiz fez o corte, o Zada ainda brigou, Marcão domina. O Zada que ficou um pouco mais na defesa, junto com o Marcão. É, mas o Joãozinho entrou e está jogando no meio, né? É. Com o meia armador, junto com o Lopes. O Joãozinho é um bom de esquerda, né? Um jogador aberto, uma esquerda. Eu acho que seria, daria mais resultado o Josafá, Romário e o Joãozinho aberto ali para pegar. Com três atacantes mesmo. Romário sai pelo lado esquerdo, tentou a jogada. O Pereira veio na marcação, o passe do Romário foi no Pereira. O Pereira depois dá uma cochilada, o Romário recupera. Já Dilson tenta. E o Santos fica com ela, com o Wellington. Sai para a jogada o Jerry, aí tomou um tranco o Jerry. É o Júlio, vai dar falta, vai dar cartão, não, vai dar cartão amarelo no Rodolfo. A mesma chegada forte do Pereira foi do Rodolfo agora, só que em pé e acertando o jogador e não a bola, né? É, essa foi o beck da roça. É um bico. Uma pergunta para o Casagrande, você jogou com o pai desse Joãozinho, que era o Joãozinho do Cruzeiro? Joguei, joguei contra várias vezes. Jogava muito, jogava muita bola. Aí o Léo batendo para fora, o Joãozinho, ponta esquerda, que era do Fluminense, jogou na Seleção Brasileira, foi herói brasileiro no, o que que eu falei? Cruzeiro. Eu falei o que? Fluminense. Jogou no Cruzeiro, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, fez gol em Seleção Brasileira, era um baita jogador. Fez o terceiro gol do título lá na Libertadores e falta rapidinho. Todo mundo esperando o Lelinho, ele foi lá e bateu. E esse filho dele pensa que joga mais para o pai. Aí vem embora o time do Fluminense, Jonathan. Toca a bola para o Josafá. Chegou o Zada, girou. Dá a entrada do Nário Lopes, de novo para o Zada. O Santos tenta congestionar, o Fluminense tenta abrir. Achou uma alternativa com o Jonathan, faz o cruzamento, o Josafá. E a bola passa muito perto, muito torcedor do Fluminense levantou para gritar gol. Quando o Josafá cabeceou e ela passou pelo Júlio Sérgio. Que não ia chegar, deu no lance. Perigo. O time do Fluminense cria para a Zaga do Santos. Bom lance do Josafá. Foi abrindo, foi buscando alternativa para o tráfego intenso lá de dentro da área, o time do Fluminense. Série B. Juca faz para o Marília. Marília 1, América de Natal 0. Marília está bem classificado, está com 19 pontos. Se ganhar vai a 22, para ficar junto com o Remo ali na terceira posição. Ricardo Oliveira. Palmeiras joga 6 contra o Londrina, o segundo colocado. O Botafogo está empatando com a América 1 a 1, é o líder. Tentou um toque de calcahela ali o Gerri. Veio o Rodolfo na cobertura. Josafá tocou de calcanhar também. Não conseguiu ficar com ela o Jonathan. Então o Santos recupera. Domina Neném, invadiu a área, bateu, jogou, explodiu a bola no César. Arremesso lateral para o time do Santos. 13 minutos deste segundo tempo. Santos vai vencendo por 2 a 1. Jogadores do Fluminense estão no aquecimento. Santos fez o placar no primeiro tempo. 1 a 0 com o Elano. O Fluminense empatou com o Romário. Neném fez 2 a 1. Neném que ficou no chão agora. Iria a falta do César. O árbitro veio perto e mandou o jogo seguir. Vai com a bola na esquerda para o Joãozinho. Agora sim, mais aberto lá pelo lado esquerdo. Vai o Joãozinho, para cima do Renato. Trouxe para dentro, bateu no gol, explodiu no Wellington. Escureceu bastante, acenderam os refletores. Mas tem muito mais lá para queimar do que aceso. Então continuou muito escuro. Virou uma boate pelo menos lá direito do campo. É, o torcedor que está em casa acompanhando o jogo tem a vantagem das câmeras da televisão que compensam numa escuridão um pouco maior. Se eu olhando o jogo ao vivo, sem a televisão, tem que ter mais luz aí. Se é que as luzes não vão ainda se acender, né? Elas podem ter sido acesas agora e demoram um pouquinho para esquentar. Ou elas estão mesmo queimadas, como diz o Bernardo. Mas acho que elas estão começando a se acender de vez. Aí, uma acende, outra apaga, tá vendo? Tem uma mais fraquinha, outra mais fortinha. Vai para o escanteio, o time do Santos. Pelo lado esquerdo com o Nenê. Ricardo Oliveira fica esperando dentro da área. O André foi para lá, o Pereira também. Chega o Renato. Vai o Gerri. Bate escanteio, o Nenê. Tentou o Pereira, conseguiu o desvio. Lopes volta e pega o remoto do time do Santos com o Elano. Espera que todos se coloquem. Faz a abertura de novo para o Nenê. Trouxe para o pé direito, faz o cruzamento. Vai lá em cima o Kleber com ele. O André Luiz, bola fora. Para a Globo. A gente se vê por aqui. Itaú Benkline, feito para você fazer tudo. O goleiro Kleber faz a abertura. Faz o lançamento lá para o campo de ataque, para o Josafá. O André fez o corte, domina o Léo. Gerri e Léo. Peguei o Léo agora tocando a bola no Gerri. Melhor ainda o Josafá que voltou para ajudar a defesa. Tomou do Gerri. Zada trabalhou com o Jãozinho. Faz o lançamento. Para o lado direito, o Josafá. Ele chega. O André Luiz sai da cobertura. O Léo fecha por dentro para ajudar a defesa. O Josafá tenta partir para cima. Voltou a bola no Jônatas. Cruzamento. Passou pelo Lopes. Chegou no Romário. Vem de trás e não consegue concluir. O time do Fluminense com ousada alivia a zaga do Santos. Mais uma vez o time do Fluminense tenta. Você viu que em alguns... Naquele refletor ali, por exemplo, que a lâmpada estava acendendo devagarzinho. Tem duas, os quatro, acho, lugares ali que não tem a lâmpada. São quatro refletores que estão sem a lâmpada. Mas acenderam bastante. É, é o que eu estava dizendo. O Arnaldo se precipitou. Fez uma crítica. Tudo queimado. Tudo queimado. Mania de árbitro. Joãozinho é igual ao pai dele. Ele acha que joga mais. A lâmpada está queimada. E as lâmpadas estavam acendendo. Agora tem quatro, só que estão realmente sem a lâmpada. Vocês estão me provocando. Vai para a cobrança de falta. Usada. Toque de cabeça. A defesa consegue afastar. Nenê. Faz a ligação. Muito forte. Chegou o Marcão. Outra vez Usada. O Bion usada. Perdeu a bola. O Santos contra-ataca. O Santos vai ter mais atacantes do que o Fluminense defessor. Vamos ver o que o Nenê vai fazer. Rolou para o Léo. Posição normal. Driblou o goleiro. É pênalti. É gol. Pênalti em gol. O juiz dá um pênalti. E aí tem aquela história de pelada, né, Ronaldo? De rua. Pênalti em gol. É gol. Mas aquilo que eu falei do juiz. Ele se precipita. Espera um pouquinho. Não tem problema. Espera que a bola vai parar lá dentro. Se você ver a repetição, ele se precipitou. Olha só a repetição no lance. E a posição do Léo? Perdimento. Ele driblou. E o Léo estava reclamando a lença. Foi gol. É que o Léo tomou o pênalti mesmo do Kleber. E tentou ainda fazer o gol. Eu só não vi se o Kleber levou o amarelo. Levou? Levou, levou. Cartão amarelo para o goleiro do Fluminense. Cartão amarelo para o Kleber. Pênalti para o Santos. O Ricardo Oliveira vai para a cobrança. Ricardo Oliveira fez o gol contra a Ponte Preta. Voltou a marcar. Perdeu um pênalti contra o Vitória lá em Salvador quando estava 0x0. Aqui 2x1 para o Santos. Vai Ricardo Oliveira para a bola. Pé direito ele chuta. Bateu. Gol! Ricardo Oliveira do Santos. Dezoito minutos. Bate pênalti no canto direito. O goleiro Kleber pula para o canto esquerdo. Bola no fundo do gol. Ricardo Oliveira, camisa 9. Faz o terceiro dele no campeonato. O terceiro dele no jogo. O terceiro do Santos no jogo. Com mais de dezoito minutos e meio. O Santos 3. Fluminense 1. Independente do impedimento que estava mesmo a jogada do Nenê foi muito bem. O Nenê veio dribrando. Cortou. Ele deu um corte e deu um toque de perna direita para o Léo deixando na frente do gol. Jona Tostante cruzamento para a área. Sobe e toca de cabeça o Pereira. E o goleiro vira o Sérgio e fica com a bola. E o contra-ataque acabou sendo dos mais óbvios. E você viu que tinha 1, 2, 3, 4 chegando do Santos contra 2, 3 do Fluminense. 2, 3 do Fluminense. O Nenê foi bem porque os outros jogadores também todos abriram. Abriram e deixaram ainda maior o espaço para armar jogado. Foi bem construído apesar do Léo estar em uma posição irregular. Mas a jogada do Nenê foi bem feita. O Santos está fazendo aquilo que tem que fazer. Tem que ganhar do Fluminense para poder lutar pelo título e ficar incomodando. O Cruzeiro São Paulo fica grudadinho neles lá. Porque está todo mundo ganhando o Fluminense nesse momento. Daqui a pouco se acerta. O Joel assumiu agora. O Romário voltando. Vai ser difícil ganhar do Fluminense na tua frente. O time do Santos vai tentando chegar. A bola foi despachada pela defesa. Cai no Lopes. 3 a 1 para o Santos agora. Lopes rola a bola para o Josafal. O Fluminense vai com 3 derrotas consecutivas. E o Fluminense tem só praticamente ou ele ganha ou ele perde. Ou ganha ou perde. Ultimamente tem perdido mais do que vencido. Mas é um time que tem 4 empates, 9 derrotas e 6 vitórias. Nos últimos jogos a vitória contra o Bahia e depois 3 derrotas. Hoje vai sofrendo a 4ª derrota consecutiva. Que é uma situação desagradável para o torcedor do Fluminense. Agora com o Joel Santana chegando. Aliás, a torcida do Fluminense vem até em número bem legal aqui ao estádio. A do Santos está atrás do gol do Kleber. E a do Fluminense atrás do gol do Júlio Sérgio, principalmente. Em belo número. Dando uma força para o time. Mas ela está desanimada. Ela não está quase nem reclamando. Ela está meio resignada, a torcida do Fluminense. Olhando e não consegue nem falar nada. Não consegue falar de nada. O interessante é que a torcida do Maracanã do Mim hoje aqui. Eles acham a equipe do Fluminense ruim. A própria torcida. Eles não reclamam. Eles ficam indignados. Lógico que torce. Quando o Romário fez o gol de empate. Dá aquela inflamada. Eles começam a acreditar. Mas ao mesmo tempo eles caem na realidade. E até olham e teironizam. Fazem brincadeira com a equipe do Fluminense. Vai embora o Fluminense com o Jadilson. Ele vai tentar o cruzamento para a área. Bola perigosa. Júlio Sérgio. Pega o rebote. O Josafá tem a chance de concluir para o gol. Chega Daniel. Daniel. Fazendo o bloqueio. E mandando a bola pela linha de fundo. É escampeio para o Fluminense. Primeiro soco do Júlio. Depois o tiro do Josafá bloqueado pelo Daniel. O Fluminense já bateu o escampeio com o Romário. Tocou no Josafá. Romário bosta dentro da área. Júlio Sérgio pega. Globo. A gente se vê por aqui. Havaianas. As legítimas. Todo mundo usa. Recuse imitações. Aí vai pintar mais um cartão amarelo no jogo para o Josafá. Segundo cartão amarelo que recebe o jogador do Fluminense. No campeonato inteiro já são 54 amarelos que recebeu o Fluminense. 56 recebeu o Santos. É o terceiro do Josafá no campeonato. Ele não enfrenta o São Caetano. Só confirmando, além do Josafá, o Kleber e o Rodolfo também levaram o cartão amarelo. É, Kleber, Rodolfo e Josafá. Só o segundo do Fluminense é o terceiro. O Kleber repõe a bola para o campo de ataque. André Luiz bate. No jogo inteiro, então, Kleber, Rodolfo, Josafá, Daniel e Elano receberam o cartão amarelo. E um detalhe nessa campanha ruim do Fluminense e Kleber. Nessas últimas três derrotas, incluindo essa agora quatro derrotas, o time sofreu três gols em cada uma dessas derrotas. 3 a 0 Ponte Preta, 3 a 1 São Paulo, 3 a 0 Curitiba e agora 3 a 1 para o Santos. Quer dizer, 12 gols sofridos e apenas dois marcados. Vamos caminhando a 23 minutos. O Fluminense tenta sair com o marcão. Jogo no Joãozinho, que foi atropelado pelo Daniel. Zada. Zada faz o passe lá para dentro da área, o corte feito pelo Pereira. Ainda briga o Lopes. Bom, o passe agora para o Jonathan. Vai tentar chegar no fundo. Ficou difícil para cruzar, ficou apertado. O Nenê chega, pega o rebote e trabalha do lado esquerdo da defesa com o Renato. Outra vez com o Nenê. Dispara pela esquerda o Léo. Nenê virou de lado e virou errado. Então o time do Fluminense recupera. Vem com o Joãozinho. Trabalhou na esquerda com o Jadilson. Vai buscar o fundo do campo. Com ele o Wellington. Jadilson, tampão, lance individual. Perdeu a bola. O Wellington foi para o chão. Como se tivesse sido derrubado pelo Jadilson. O juiz, na verdade, deu só escampeio. Favorecendo a equipe do Fluminense. Não viu falta nenhuma, não, do Jadilson no Wellington. Vai para a batida o time do Fluminense. É o próprio Jadilson. Cruzamento. E o desvio do Daniel. Que chegou mais uma vez bem. Recebeu elogios ali do Júlio Sérgio. Vai de novo a cobrança de escampeio para o time do Fluminense. Outra vez o Jadilson. Lá vai ela. Sobe o César. Toca de cabeça. Júlio Sérgio pega. Pega e tem pressa na saída de bola. Outra vez. Vai ser correria para cima do Fluminense. Com o Léo. Dá na direita o Elano. Pelo meio o Jerry. Chega de trás o Renato. O Léo passou. O Renato segurou. Toca no meio. Para o Ricardo Oliveira. Vai embora o time do Santos. Mas a defesa do Fluminense já está composta. Ricardo faz a abertura. Na direita para o Elano. Prepara o cruzamento. Bola para a área. Passou pelo Ricardo. Chega no Kleber. E ele faz a defesa. E a paciência do Joel com o Lopes acabou. Ele vai sair para entrar. França número 15. França é um volante. Os confrontos entre paulistas e cariocas no campeonato de 2003. Já foram 13. 6 vitórias dos paulistas. 3 vitórias dos cariocas. E 4 empates. Nesse campeonato de 2003. O Fluminense ganhou do Guarani por 5 a 2. Perdeu do Corinthians por 1 a 0. Da Ponte por 3 a 0. E do São Paulo por 3 a 1. O Santos ganhou do Flamengo por 2 a 0. E o Lopes vai embora. Vai embora. Mais uma vez, né? Domingo também saiu o Vai embora. Um jogador que tem qualidade. Domina a bola. Mas está merecendo sair da equipe. É aquele jogador que tem que organizar a jogada. Tem que criar a jogada para o ataque. E não consegue. Ele não cria a jogada. Pelo menos os dois jogos que nós fizemos. Seguidos do Fluminense. Fluminense-São Paulo e Fluminense-Santos. Agora o Lopes jogou muito mal. Ele não fez o papel que ele tem que fazer. Aí eu não sei o que acontece com esse jogador. Surgiu no Palmeiras ali quando foi para São Paulo. Muito bem, né? E depois não aconteceu nada. Era do Volta Redonda. Foi para o Palmeiras. Depois passou para o Flamengo. O Fluminense tem 24 anos. O Marília com o Juca faz 2 a 0 pela Série B. Vem a conversa de falta do Jadilson. Bola para dentro da área. Afastou o André Luiz. Marília está jogando contra o América de Natal e está ganhando por 2 a 0. Botafogo e América de Minas. O jogo continua 1 a 1. O Corinthians está ganhando do Guarani por 1 a 0. Gol de Abuda. São os jogos da Série A e da Série B de hoje. Vai para a cobrança de falta. O time do Fluminense. Toda a movimentação dentro da área. Aí o Jadilson para a batida. O Júlio Sérgio que é a barreira. Barreira não. É um homem só. Protegendo mais o canto direito. Lá vem ela. Boa bola. O Raio do Léo. Aí o Léo foi avisado que tinha ladrão. Tocou boa bola para a fugida do contra-ataque de Ricardo Oliveira. O passe no meio para o Jerry. De novo para o Ricardo. Botou na frente. Botou muito na frente. E aí o Marcão foi bem. Protegeu quando ameaçava sair para a direita. Deixou a bola passar para o Kleber. O Santos ia tentando encaixar mais um contra-ataque. Boa bola do Romário. Deixou passar para o Jôzinho. Pode pintar o segundo do Fluminense. Trouxe para o pé direito e bateu. Bateu para fora. Globo. A gente se vê por aqui. Skol. A cerveja que desce redondo. Acabou errando o Joãozinho. Júlio Sérgio bate o tiro de meta. Tentou chegar o Jerry. A bola volta aí da equipe do Fluminense. E aí bora o Jadilson. Foi falta. Falta cometida pelo Wellington. Leon acalmou de vez, Abel? Na verdade ele perdeu a paciência com o árbitro. Reclamando muito das faltas marcadas em favor do Fluminense. Nesse momento ele está conversando com o preto que entra daqui a pouquinho. Não é verdade, né? O leão na bronca com o juiz. Mas tem motivo hoje? Não. Cobrança de falta para o time do Fluminense. Rodolfo vai para a bola. A barreira está bem na linha de entrada da grande área. Partiu. Bateu o Rodolfo. Explode na barreira. Uma briga pelo rebote Jerry e Marcão. Chega também o Nenê. Toca de cabeça. O França. O time do Santos joga a bola para o alto. O Marcão tenta repor o Fluminense no ataque. André Luiz tira de cabeça. O Ricardo Oliveira tenta o domínio. Chega mais uma vez o Marcão. O Ricardo Oliveira reclamou de falta. E o árbitro marcou a falta. Renato bateu para o Daniel. Você está vendo aí de novo o lance. De falta do França para cima do Ricardo Oliveira. Ela não domina. O Wellington passa. O Wellington é o que vai sair daqui a pouquinho. Vai entrar então o preto daqui a pouco no time do Santos. Vai sair o Wellington. Léo. Tentou o drible no Jonatas. Preferiu o cruzamento. O Nenê bateu. Não conseguiu chutar. Teve a intenção correta, né? Quando ela estava caindo, tentou girar para surpreender o Kleber. No entanto, não pegou bem na bola. A defesa do Fluminense tirou. O César jogou para fora. Arremesso lateral é de novo para o time do Santos. Jerry. Léo. Arremesso para o Fluminense. O torcedor que está ligado no futebol da Globo. Está navegando pela internet. Faz perguntas. Fica observando o jogo, o campo. E tem as suas curiosidades. Para que serve a meia lua do campo? Estou imaginando que seja a meia lua da grande área. O Alessandro Teixeira de Freitas. O Alessandro Teixeira de Freitas da Bahia. Freitas. Teixeira de Freitas da Bahia. O Alessandro da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. É quem faz a pergunta. Por que, Casagrande? É. Para mim? Eu acho que vai enfrentar o campo para o campo ficar mais bonitinho. Você assustou, Casagrande? Arnaldo César Coelho. Para que ter a meia lua? No momento da cobrança do pênalti, todos os jogadores menos, o jogador que vai cobrar o pênalti tem que ficar a 9,15m da bola e também fora da grande área. E 9,15m da marca do pênalti, se você marcar 9,15m e fizer uma circunferência, é a meia lua. Olha o Romário chegando, o time do Fluminense pode chegar no segundo gol, acaba batendo para fora o Romário. Você faz aquele meio círculo ali. Exatamente. Os jogadores todos tem que ficar atrás dali na bola, fora da grande área e a 9,15m da bola. 9,15m? Qualquer jogador menos o cobrador. Não, qualquer ponto, qualquer ponto da meia lua, não, tem 9,15m. 9,15m. É, você pega um compasso, faz aquela circunferência e fora da grande área aparece aquela meia lua ali. Então não é enfeite não, é para a cobrança do pênalti. E o Romário botou a mão na coxa. Preocupante para o torcedor do Fluminense, depois do pique, do chute, botou a mão na coxa ao Romário. Ele estava machucado exatamente na coxa? Era uma lesão muscular, Eric? Foi uma lesão muscular, sim, Cléber. Coxa direita foi que ele botou a mão ali reclamando. Mas também não olhou para o banco, não pareceu ter pedido substituição, não. Vem o time do Fluminense. França toca a bola para o Joãozinho. Foi falta. 32 minutos. 3 a 1 para o Santos. Zada. Trouxe para dentro, tentou para o Josafá, acabou errando o passe. Daniel faz o corte. O Marcão chega, recupera pelo time do Fluminense. Jadilson. Bom drible do Jadilson. Limpou bem para cima da marcação. Tenta levar para o fundo. Quando faz o cruzamento agora, ela passa por fora do campo. É só tiro de meta para o time do Santos. Só confirmando, Cléber. Além do problema muscular do Romário, ele também teve uma torção no joelho naquela partida contra o Guarani. Então, além do problema muscular, ele também estava sentindo dores no joelho. Por isso, ficou afastado esse tempo todo. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de agora é que são elas. Amanhã, 9 da manhã, o grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Mais uma etapa do Mundial, com Rubens Barrichello largando na pole position. Amanhã à tarde tem futebol, tem o Campeonato Brasileiro, 4 da tarde. Brasileirão amanhã tem Vitória em São Paulo, Criciúme e Flamengo, Juventude e Paissandu, Atlético Paranoense e Bahia, Ponte e Curitiba, Goiás e São Caetano, Vasco e Grêmio, Cruzeiro e Paraná. A partir das 4 da tarde, o público de São Paulo assiste Vitória em São Paulo e fica ligado em todos os lances da rodada do Brasileirão. Aqui o Santos está ganhando por 3 a 1 no Pacaembu, o Corinthians está ganhando do Guarani por 1 a 0. 6 horas tem Internacional e Figueirense e às 8h30 da noite, Fortaleza e Atlético Mineiro. É o fim de semana da Série A do Brasileirão. Bola dominada pelo Léo, joga no peito, toca no chão, bota a bola para o Nenê, vem de trás. O time do Santos já vai segurando o jogo com quase 34 minutos. Lembrando mais uma vez, Botafogo e América de Minas estão empatando 1 a 1. O Marília está ganhando por 2 a 0 do América de Natal. O Palmeiras joga a 6 horas contra o Londrina. É a Série B. Botafogo, Palmeiras, Remo, Brasiliense, Esporte, Náutico, Marília e Londrina. São os 8 primeiros. Olha o Romário. Dominou. Tenta girar, consegue o passe, para o Josafá chega Léo. Antes que a bola viesse para o Josafá dominar e bateu, o Léo desvia, mete a bola pela linha de fundo. Ele vai expulsar o Josafá. Mas é exagero se ele der cartão ao Josafá. Pois é, ele simulou pênalti. Exagerado. Não é possível que seja isso. É, vai acontecer isso, está mandando levantar, vai dar amarelo e depois vermelho. Exagero. Mas por simulação. Exato, exagero. Vamos ver, ó. Passe do Romário, ela vai chegar no Josafá. O Léo vem, toca. O Josafá bota o corpo ali. Ele foi todo desequilibrado. Até para botar o corpo para tirar o Léo da jogada. É, pode até dar. Se o juiz não está ligado, pode até. Mas daí até você dar o cartão e expulsar. É demais, né? É exagero o que está acontecendo. Também a reação da torcida Fluminense é aplaudir o Josafá. É a cobrança do escanteio, a defesa tira. Aplaudiu o Josafá pelo esforço, pela vontade, pela correria mesmo que o Josafá teve. Toda a entrega dele no jogo. Cartão vermelho. Depois de receber o segundo amarelo. Fluminense agora fica com um a menos e perdendo o jogo por 3 a 1. E o Santos vai fazer mais uma substituição. Vai entrar Rubens Cardoso, número 14. Vai sair número 10, Nene. É a terceira alteração que o Santos vai fazer. Santos que vem trabalhando com o Léo. Renato vem de trás. Trabalhou com o Ricardo Oliveira, que saiu da área. E a falta marcada. Pegada em cima do Léo. Globo, a gente se vê por aqui. Gol! Só pode ser ele. Fazendo aí a terceira alteração o time do Santos. A entrada do Rubens Cardoso e a saída do Nene. Já entraram o Jerry no lugar do Alexandre. Ainda no primeiro tempo. Machucado o Alexandre. E o preto no lugar do Wellington. O Fluminense e o Joãozinho no lugar do Marcial. E o França no lugar do Lopes. Mas aqui o André bate falta. Ela explode na barreira. Vai trabalhando. O time do Santos de novo. Renato. Tá com a bola no meio pro Ricardo Oliveira. Saindo da área o Ricardo. Vindo buscar o jogo. André. O Santos vai tocando a bola. Santos vai ficando com ela. Trinta e sete minutos. O jogo indo pro seu final. Rubens Cardoso dividiu. O arremesso lateral é pra equipe do Fluminense. Primeira vez que o Santos e o Fluminense jogaram pelo Brasileirão. Foi no dia treze de novembro de setenta e um. No Maracanã. Três a um pro Fluminense. Silveira e Jair fizeram os gols. O Mazinho fez o gol do Santos. Falando em jogadores antigos do passado. E o jogo vai ter um jogador do Fluminense. E o jogo vai ter um jogo que vai ter um jogo que vai reunir jogadores antigos do time do Santos. Serginho Chulapa. Vários ídolos antigos do Santos. Gilberto Costa. E o jogo tem uma causa nobre. O jogo é uma partida pra angariar fundos pro Bianchi. Um ex-jogador do Santos que sofreu um derrame. E o jogo vai ter uma cobrança de cinco reais de ingresso. E o Bianchi vai receber a renda. Porque o Bianchi tá passando por dificuldades. Tá fazendo fisioterapia. Ele que teve um derrame. O Bianchi chegou até a jogar com o Pelé. Olha o Romário fazendo lance pelo time do Santos. O quarto feito pelo preto. O Bianchi jogou depois no time... Os meninos da Vila. Depois em setenta e oito ele foi um pouco antes. O Botafogo com o Almiro faz dois a um no América. De Minas em Juiz de Fora. Olha o Botafogo aí indo então pra vinte e sete pontos ganhos. Não só esse toque. Quem tiver em Santos e quiser ver os antigos jogadores do Santos. E ainda dar uma força pro Bianchi. O jogo vai ser às onze da manhã na Vila Belmira. Globo. A gente se vê por aqui. Coca-Cola. Essa é a real. Julio Sérgio bate o tiro de meta. Vamos chegando a trinta e nove minutos desse segundo tempo. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do Almiro. O gol que tá dando mais uma vitória ao Botafogo. É agora. Falta pro time do Fluminense. O gol do Almiro. Vamos ver. O segundo gol do Botafogo. Tava um a zero pro América. O Botafogo virou o jogo. Jean Elias fez pro América. Sandro e Mir. Uma das jovens promessas do Botafogo. Que é o time mais experiente. Tem o garoto Almiro aí jogando. Ele faz dois a um. E aí tá expulso de campo o Daniel. Pegou por trás. Já tinha amarelo. Amarrou, Arnaldo. É, expulsou esse jogador também. Porque já havia expulsado o jogador do Fluminense. Porque o Daniel fez outras faltas. Iguais a essa. E não pegou nada. Mas aí já tinha expulsado um. Expulsa outro. Essa foi a quarta expulsão do Santos no Campeonato Brasileiro. E a expulsão do Josafá foi a sétima de um jogador do Fluminense. No Brasileirão 2003. Vai cobrar a falta ao time do Fluminense. O Marcão tá ali na bola. E o Rodolfo mais atrás. Até dá pro Rodolfo riscar. Partiu. É de pé esquerdo. Bateu de pé direito só pra me enganar. E rolou a bola pro Jadilson. Agora sim ele chuta pro gol. E chuta pra fora. Hoje depois de mulheres apaixonadas. O humor rola solto no Zorra Total. Depois tem uma romântica e divertida história. Coisas de casais. Filme inédito em Supercine. Logo depois de Zorra Total. Daqui a pouco continue ligado. As emoções de agora é que são elas. O jogo vai chegando ao final. Aqui no estádio Julite Coutinho. No distrito de Edson Passos. Cidade de Mesquita. Na Baixada Fluminense. No estado do Rio. Pertinho da cidade do Rio de Janeiro. O Fluminense vai mexer pela terceira vez. Entra Sorato número 16. Saizada número 8. A torcida do Fluminense aplaudiu o Josafá. E não está poupando mais ninguém. Não está poupando mais ninguém. Torcedor que inclusive não está nem com ânimo suficiente pra reclamar, pra protestar. Aliás, convenhamos, né? É atitude muito civilizada da torcida do Fluminense. Está infeliz, está descontente, está reclamando. Reclama dos jogadores. Mas tudo dentro de uma postura bem educada. Como deve ser sempre. E ficar triste não é exclusividade da torcida do Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Essa é a sétima derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro de times cariocas. Nas duas últimas rodadas, os três times perderam. E o Fluminense já vai perdendo de novo. É verdade, hein? Duas rodadas com três derrotas. Perderam o Flamengo, Fluminense e Vasco. E hoje o Fluminense começa perdendo. Amanhã o Flamengo vai a Criciúma e pega o Criciúma. E o Vasco joga contra o Grêmio. Em São Januário. É o jogo do Vasco da Gama. Vem o Santos com o Ricardo Oliveira. Tentou o passe. A bola bateu no César. Chegou o Kleber e fez a defesa. 42. Acho que os times do Rio se emendam ainda no Campeonato. Casagrande chegam aí para alguma situação? Ou vão só brigar para lá pelo bloco intermediário? Não, eu acho que ele chega em nenhum lugar. Eu acho que ele vai jogar mesmo pelo bloco intermediário. O Vasco eu acho que vai ter mais problemas ainda. Até pelo elenco que tem, pelo temperamento de alguns jogadores. Os principais jogadores. Já teve problema na quarta-feira entre o Dimundo e o Marcelinho. Eu acho que o Vasco vai ter problema também de disciplina. E o Fluminense, a qualidade. Falta qualidade para o Fluminense na realidade. O elenco não é tão bom. E eu acho que o Fluminense está batalhando honestamente. Talvez é aquele que se saia melhor. Que vão cobrar menos. O Flamengo e o Vasco tem que ficar mais esperto. Eu acho que não corre risco do rebaixamento. Mas tem que ficar esperto. O Fluminense que vai para o TEC com o França. O Fluminense que começou o campeonato com o Renato Gaúcho. O Gilson dirigiu o time em duas partidas. Hoje está no banco. Mas o Joel Santana já começou o seu trabalho. O Vasco que não tem mais o Antônio Lopes como técnico. O Mauro Galvão e o Alcir Portela estão tocando o time. E o Flamengo. O Nelsinho saiu. Depois da última derrota aí no meio de semana para o Fortaleza. E o Osvaldo de Oliveira já foi apresentado. Já foi contratado. Vai ser o novo técnico. Já é o novo técnico do Flamengo. O Osvaldo de Oliveira. Mas o Osvaldo ainda não dirige. O Flamengo amanhã em Criciúma. Vai ser o Marcos Paquetá técnico do time de junho. O Osvaldo só assume oficialmente no campo segunda-feira. É, ele foi apresentado ontem, né Eric? O time já estava lá de ponto, né Eric? Vamos embora o time do Fluminense. Jonathan toca para o Sorato. Esse é o França. Vai tocando. 43 e 45. Pouco mais de um minuto para o final do jogo. E mais os possíveis acréscimos que vai dar o árbitro Antônio Hora Filho. E o Antônio Hora Filho, hein Arnaldo? Duas expulsões. Mas o Léo estava impedido, tomou o pênalti, foi gol. O Léo queria o gol, ele deu o pênalti. No mais, como é que foi o árbitro que vai dar 3 minutos de acréscimo no jogo? Meio enrolado. Inverteu algumas faltas. Não é um árbitro de grande categoria. Até porque está no jogo. Ele teve sorte no bingo lá da CBF, que é o sorteio para os árbitros. Porque se fosse para escalar para esse jogo de hoje, claro que o Armando não escalaria. Mas a vitória do Santos não tem nenhuma participação dele. Vai para a jogada o time do Fluminense. Terminou. 2 para o Marília. 0 para o América. Eu me referi a essa história de bingo na CBF, porque eu sou contra esse sorteio dos árbitros. Então, todo mundo dizendo que... E a própria Armando Marcos, vamos ver esse ataque aí. Vamos ver esse ataque aí do Léo, que vai para o fundo, tenta fazer o cruzamento, deu mais um drible antes, trouxe a bola para o pé esquerdo, caprichou, subiu o Rodolfo e tirou. É, o Gilson está gritando que não acabou o jogo. O time do Fluminense continua correndo. Vamos até 48. Vamos até 48. Onde está terminando daqui a pouquinho é no Pacambu, que está 1 a 0 para o time do Corinthians contra o Guarani. Terminou agora. Fim de jogo. Corinthians 1, gol de Abuda, Guarani 0. O Corinthians vai a 28 pontos. O Guarani continua com 25. E todos que estavam assistindo a vitória do Corinthians sobre o Guarani passam a acompanhar os momentos finais de Fluminense 1, Santos 3. Aqui estamos indo para 46 minutos. O jogo vai até 48. Santos fez 1 a 0 no primeiro tempo com o Elano. O Fluminense empatou com o Romário. E ainda no primeiro tempo, o Nenê fez 2 a 1 para o Santos. Nesse terceiro gol do Santos, saiu com o Léo. Sofrendo um pênalti que o Ricardo Oliveira converteu 3 a 1 para o time do Santos. Corinthians com o jovem Abuda fez 1 a 0 no Guarani. Vai a 28 pontos. O Guarani fica com 25. Embora a equipe do Fluminense. Terminou o Botafogo 2. América de Minas 1. Botafogo vence mais uma pela Série B. O Botafogo vai a 27 pontos e garante a permanência como líder da Série B depois da rodada desse final de semana. Aí o Léo. Para quem não estava ligado. O Arnaldo César Coelho analisou a arbitragem do Antônio Hora Filho. E falou assim o bingo da CBF. E estava explicando agora há pouco que ele não gosta do sorteio. Vai falar já já sobre o assunto. Vem o Ganato. Toca a bola na esquerda, na direita. Para o Jerry. Trabalhou com o pé esquerdo. Bateu para o gol. GOOOOOOOL Aço! Jerry e do Santos! Aos 47 mostrando habilidade. Trabalhou para o pé esquerdo. Bateu, tirou completamente do Kleber. E mete um lindo gol aqui no estádio em Edson Passos. Jerry, camisa 16. Faz o quarto gol do Santos. Vira a goleada. O time do Santos consegue com o Jerry. Que tinha sido tirado pelo Emerson Leão do time. Porque estava numa fase não muito boa. Depois de algumas boas partidas. Viveu um outro momento menos bom. Volta agora e faz um grande gol em Casa Grande. Golaço. É bom jogador. Tem técnica, visão de jogo. Esse aí foi um gol exatamente de técnica. Ele viu o goleiro adiantado. Ele cortou. E colocou do outro lado. Ótimo jogador e um golaço. Para fechar mesmo, né? Essa vitória do Santos. E nesse momento, Antônio Hora Filho apita. Fim de jogo. 4 a 1 para o Santos. Abel Neto. Eric Faria. Chegar aqui no Romário. Romário é a 4ª derrota.